Gente, depois daquela aventura que o Ítalo fez com a turma na casa da Luana e na casa dele, ele levou todos pra jantar. E o Ítalo passou a maior vergonha. Que babado é esse, hein? É muito babado essa turma do Ítalo. E ele disse que se continua assim, ninguém mais vai viajar com ele pra São Paulo, programa de TV. É muito babado essa turma. Hum, confira o vídeo e assista até o final. E deixe seu comentário. Oi, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Carolzinho Stories. Já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Gente, isso aqui é a minha entrada, ó. Eu pedi um peixinho com salada, dois sucos que é forte, pra deixar fortinha, com caldinho de feijão. Daqui a pouco chega meu galeto. Aí você... eu tô falando do meu. Vou falar agora. Aqui o peixinho dele e um parmegiano. Deixa eu provar o parmegiano desse. É meu? Não supera não, hein, do meu. Ele tem que superar, que eu sou de todos. Tô tremendo, ó. Quem quiser, eu tô querendo, viu? Deu pra acertar parmegiano. Você não é meu? Você não é meu? Não dá não, né? Só um pedacinho, é sério. Tá bom, eu sou, vá. Mas se eu, você comigo, não vai pegar nos outros. Chegando as cúmidas de todo mundo. Tá faltando só a deles três. Olha, porque isso aqui na minha teta se chama fartura. Eu digo, faça isso, o quê? FARTURA! Se não é bonito, já falei pra vocês. Eu não trabalho, eu não falei nada. Olha, senta aqui. Que coisa de isso, amigas? Tá incomodada, carretil! As arrumações Limão, minha gente Eu nego E nem choro E nem passo pra ler Ai, querido fraco Ai, querido fraco Para de fazer careta Ei, deixa eu pôr limão Nem deixa eu filmar Para de chubar limão, menino Agora descobriu o que pode estar na boca dela Pôr limão Pôr limão Carro que eu dei a ela, minha gente Olha que carro lindo Ó, vou te ensinar Coloca no R Arrasa, viu? Eu não vou entrar Porque eu não tenho tempo Mentira É? É? Meu Deus Mostra que eu fui boa professora Mulher pra você, ela foi boa Entra num carro Confie nela Vai, mulher Vai, mulher Amiga dela As três espiando demais, né? É Eita Que demora pra sair Que cabelo Eu quero é ver isso aí Ligou o farol? Não, vou não, amiga Pode ir com ela Cadê o farol? Ixi, Maria Seta? Tá dando a seta Não, não, para Tá não Eu vou me amarrar aqui Tá de cinto Coloca no R e acelera Eita Arrasou, viu? Vamos ver se ela vai mesmo Eita Eita Ela aprendeu Ela aprendeu, gente Agora eu vou te ensinar Tu não me ensina Eu ensinei já Tu não me ensina Tu não me ensina Todo mundo já sabe aí Andei não Eita, Jesus Eita Arrocha, vai Eita Foi Foi Ele disse que ia me ensinar Na primeira vez que ele me ensinou Que eu ia entrar na casa da mulher E ele me mandou sair do volante Não, eu deixei duas vezes Eu não sabia direito Agora cadê que me ensina Vamos buscar ela Buscar quem? Ela lá na frente Agora me ensinar que é bom, né? Já te ensinei Tu já sabe Eu só era aprendendo de carro Mas as pessoas Estão com a gente Não quer ver a gente Aprender as coisas Eita, Italo Como tu pode falar? E aí Eu vou viajar pra São Paulo As passagens estão compradas? Não Tá um rolo, um rolo Um rolo, um rolo da molecha Mas Vamos viajar pra São Paulo Que a gente tem Programa de TV Olha que coisa chique, gente Programa de TV Não vou dizer o dia, não Pra dar tudo certo Quando chegar no programa de TV Eu posto Vocês já sabem, né? A gente foi exposto Até dia 15 desse mês Pra ficar aqui Aí achamos outro canto Assinei hoje Tudo bem direitinho Mas é nosso não É comprado não É alugado também E aí Eu fiz a votação Pra saber quem é que ia, né? Aí a casa já tá vazia Porque todo mundo Foi resolver umas coisas, né? Vocês sabem Que eu radizava vocês aqui Que os que moram comigo É minhas cria Que eu chamo de criança Mas já estão crescendo Que eu não quero entender Que isso não são crianças mais, né? Que é Camila Até Ketlin E E Renatinha E Andinho Tá querendo se enfiar aqui, né? Porque ele disse Que não quer ir pra casa Quer ficar aqui Quer que você Quer que seja Não quer ser meu filho Quer fazer história Quer fazer acontecer O resto do povo, minha gente Que é de maior É mais turista, né? Vem de vez em quando Passam as temporadas E voltam Vai pra casa Pê tá com a mãe dele lá Quero aniversário da mãe dele As meninas Como eu vou ter que desocupar aqui Pra deixar tudo organizado Limpinho Ver se tá querendo alguma coisa Pra entregar em perfeito estado Vão pra suas casas Eu achei que ia pra casa delas, né? Mas elas vão truar no meio do mundo Ela tem viagem marcada pra pipa Pra não ser homem Pra não ser o que Renatinha Mora comigo Me deram ela, né? Foi uma situação que depois Eu Pra quem tá chegando agora Eu conto pra vocês Mas tá lá Ajeitando os dentinhos dela Que ela arrancou os de um lado E recuperou Arrancou os do outro Quando recuperava a MV Eu tava querendo que ela viesse Daqui pra amanhã Pra me dar um abraço nela Um cheiro nela Antes de viajar A não ser como é que vai ser E É Pê tá com a mãe As meninas Vem pro meio de um outro ano Renatinha tá lá É muita gente, gente Calma É E o resto do povo É que A moide dentro de casa mesmo Eita Que coisa Meu Deus Misericórdia Agora pergunta Quantas dessas roupas Tão limpas? Ô mulher truque É Misericórdia Eita Jesus amado Que coisa Ih O bom é que elas vão fazendo assim Chega um dia Aí traz um par de roupa No outro dia Uma bolsa No outro dia A mala tá aí O quarto só cabem as coisas delas E não é pouca coisa É muita mesmo Deus quanta coisa Amei Que tão levando pra casa Porque na próxima No próximo canto Só entra com dois par de roupa Saiu tem que levar É Tchau Viu juiz aí Não amor Vai não né Pois vamos ver Viu amor Tchau Ó Não tem negócio de vamos ver não Viu Não quero ninguém lá não Eu vou numa viagem com minhas Até final de semana Final de semana é nosso né Não Deus me Não apareça não Bora simbora Pelo amor de Deus Tá bom Fecha esses vidros Vamos simbora Fecha os vidros Meu querido Bora simbora Fica no telefone aí Que susto Olha o tanto tempo Que a gente espera aqui Vai fazer dois minutos Que eu comecei a 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 Que foi Alguém lá dentro De Para abrir É assim que a pessoa faz Que é uma tiração Aí mas ele Quando eles acham as coisas erradas Que é errado Aí eles vêm tirar de deboche Uma hora dessa Da madrugada A gente paga o condomínio Tinha que ser o mínimo o que Chegar a entrar com segurança Né Com segurança Entrar tranquilo Entrar Mas tudo bem Porteiro Um cheiro no coração Que Deus ilumine sua vida Meu lindo Chegamos Tirei essa roupa molhada Quem tem mais pontos Você Segundo Quem dá mais dodói Catelyn Terceiro Impopá Vem cá Pá Já Não Quatro é pá Ganhei Ganhei Ganhou Quatro é pá Eu vou sentar Oi Ítaro Vou tomar banho Eu vou lavar o cabelo E você não vai fazer o seu banheiro? Não vai cuida não Fez bagunça demais Eu vou demorar uma hora É Mulher quando tu começar a se comportar E ser mais exemplo Para de mentir pra mim Eu não tô me comportando em que Cara Eu não tô me comportando em que Mas Sai daqui tudo bem Ó Só picolé viu Pelé Mas eu tenho Fini Fini não Pelé E não passa pra você mandar a minha ordem não viu Pelé e Fini Não tem Pelé e Fini não Não Só um Fini Não Dois Fini Não Não Zero Fini É Não Quero Fini Não Só um Fini Vai logo meu querido Anso que eu desista Eu vou desistir viu Eu vou desistir Pelé e Fini Eu vou desistir Pelé e Fini Ok Tá beleza Não 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 Eu vou desistir trazer Fini? Ai, eu quero, juro que eu não quero rir. Eu juro que eu não quero rir. Dá um Fini aí? Juro que eu não quero rir. Feitou, Edu? Feitou. Tá dando uma asa aí, pô. Eu tô só avisando. Você vai cair no cavalo. Gente, eu suponho ele não trazer Fini. Ele veio comendo Fini na minha cara. Espere aí no próximo momento. Ok, depois a gente conversa. Ó, eu já lhe beijo. É. Vou desligar a câmera que eu vou resolver uma parada aqui. Cadê o Zé Lilian? Cadê? A moça, quem perde é você. Você sabe, né? Cadê? Meu, já tá guardado já. Cadê o Zé Lilian? Não tá comigo não, tá carregando. Cadê? É sério, não tá carregando. Tá carregando não só. Aí, vai pegar aí? Pô. Não, 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 não. Vou comer mais no meu quarto também não. Olha, é uma peitação, viu, gente? É uma peitação. Cadê o celular desse menino, hein? E esse foi mais um vídeo aqui no canal Carozinho História. Se inscreveu? Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau. Tchau.